Praia de Pampano Beach Olha a coisa linda Olha quem está brincando ali O pessoal fazendo katsang Esse é o paraíso Hoje está a 25 graus A água está gelada Infelizmente para ter uma manha Não está legal, mas fazer o que né? Tem que ver 100% A água E quem está ali? As madames Achei invocado essa boia largada aqui Ela pegou aqui ó Vou pegar umas fotos delas aí Estão lá no Facebook E... Estão lá embaixo Essa câmera que eu estou usando não é a Nikon P900 Mas a lente que eu coloquei nela É uma 18x250 Então não tem o mesmo zoom Mas é um zoom legal Pois é Praia de Pampano Beach Não tem o mesmo E agora faz uma caixa Vamos lá Agora sim Vamos lá do lado baixo Mas vamos lá Vamos lá E não tem o mesmo A água está gelada. 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 o iniciante, o cara que é profissional, então acho que pra quem quer começar a brincar acho que vai gastar uns dois contos já, de cara, dois mil dólares, eu acho, porque tem o bol, a prancha, né, o cordo, tem o canop, que é a paraquedas, e os acessórios pra segurar, pra você ficar preso, então, acho que é nessa taxa aí muito lindo, né, muito massa é inverno, cara, inverno na Flórida é assim mas, quarta-feira, passou quarta, não, terça-feira que passou, deu 15 graus aqui, foi frio e comprar até casaco, bicho, não trouxe mas é isso aí e aí, Camboa de YouTube, tranquila? Onde eu tô? essas vidinhas chatas aí, bicho, complicado, né, bicho é uma vidinha chata essa, bicho, de andar de barco ele tá na cama, bicho, o cara vem num barco, dá bolo, é bom, é a dona em barco, bebe, ainda tem milha de barco é isso aí que acha, esse caro aí está dormindo, ó vä, vó, 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 vó! são 5 milha de barco, vó, 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 vóa, vó, vó, vó. aí, eles vão ficar ali parágonos vou explicar como é que é. eles vão ficar ali parágonos Mas não tá aí, um, dois, três, quatro, seis, cinco barcos, seis barcos, o que tem quando passar. Até aquela ponte lá, ali ó, aquela ponte, ela vai abrir. Então, o trânsito deixa, né, deixa o sinal do trânsito lá e abre a ponte e eles passam. Aqui na Flórida é normal isso aí, muito, muito normal, porque é cheio de entrada, né. Cheio de entrada, de braço assim, pra dentro da cidade. Então, barco de um lado, barco do outro, as casas, são, é uma maravilha, isso aqui é um paraíso, velho. Isso aqui é um paraíso, o farol ali, ó. Esse farol de luz ele consome, ele, ele, a luz dele funciona de verdade, entendeu? Pra começar a saber que aqui é um braço de mar. É um braço de quem entra, né, tem a baía, as baías de lá dentro. Mas é lindo. Lindo, lindo, lindo. Isso aí, ó lá, cabrinho. O processo tudo bem, demora uns 5 a, depende, né, por enquanto, 4 e 5 a 10 minutos. E aí, ó lá, cabrinho, tem um tempinho ali. Aquela ali é só um pedaço, né, mas tem um lugar que abre as duas, há duas partes. Abre para lá e abre para o outro. E aí, ó lá, cabrinho, tem um barco de entrada. Eles devem falar por rádio, entender alguma coisa. Eles devem se comunicar por rádio com a correzinha ali. Vai esperando, vai esperando. Acho que só abre quando tem 5, 6 barcos. Ou quando não tem movimento em cima da porta. Se não, eu acho que tem uma, deve, deve existir uma regra que, se não, que estava abrindo e fechando para cada gente que passassem também, então deve haver uma regra. Eu não sei como funciona, mas com certeza deve haver uma regra de esperar e juntar 5 barcos ou não ter fluxo de movimento dos carros em cima da ponte. Então é isso. E a prainha, ó. Esse daqui é para mergulhado. Esse daqui é uma superzinha de segurança. Esse daqui é um dos carros em cima da ponte. E aí, ó, eu vou mostrar o que vai ser aqui. E aí, ó, eu vou mostrar o que vai ser aqui. E aí, ó. Beleza, galera, mais um videozinho aí pra vocês, só pra mostrar aí um pouquinho de Pampano Beach, da Flórida. Essa área aqui é de Derfield já, tá? Pampano Beach tá pra lá, lá naquele pia. Deixa eu girar aqui porque eu tô num lugar rindo ou não. Lá naquele pia, lá embaixo. E andando de lá. Aquele pia, lá embaixo. Ah, deve ter daqui pra lá, deve ter uns dois quilômetros. É uma desses dois quilometrozinho aí. Tá de boa, tranquilo, rapidinho. E é onde eu tô. Aqui deve ser massa pra mergulhar, velho. Com certeza. E é fã. Então, beleza, galera. Deixa aquele likezinho sempre. Beleza. E espero que vocês estejam gostando aí das férias, acompanhando aí comigo, beleza? Valeu. Até o próximo vídeo.